Alô amigo churrasqueiro, o espetinho é uma ótima opção para você fazer para a família, ou até mesmo como uma renda extra, como hobby, ou até mesmo como profissão, para você faturar alto aí. Por isso a nossa churrasqueada de hoje, é três opções de temperos para espetinho. Eu tenho aqui, já deixei tudo cortadinho em cubos, peito de frango. Então eu tenho aqui, vários ingredientes, que combinam muito bem com o frango. A quantidade de ingredientes para cada quilo de carne, eu vou deixar aí na descrição. Aí você vai fazer 5 quilos, multiplica por 5, vai fazer 10, multiplica por 10. Então eu tenho aqui, lemon pepper, eu já vou botar direto aqui, para facilitar o entendimento de vocês. Páprica, o sal, e esse tempero aqui, eu adoro para frango, que é o molho de soja, o shoyu. E para dar aquele toque especial, mostarda. Agora mistura, 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 mistura. Aí, deixa descansar, para ir absorvendo todo esse tempero. 30 minutos é o suficiente. Aí agora você espeta. E eu gosto de deixar sempre os espetinhos na água, para assar por igual. Aí você vai montando os seus espetinhos assim, olha. Olha que fofo. Olha só, você que vai comercializar, vai viver da venda de espetinho de peito de frango. Eu recomendo você fazer uns espetinhos, de mais ou menos 100 gramas. Então a gente bota uma quantidade de espetinho aqui. Eu já deixei a balancinha tarada aqui. Vamos lá, 87 gramas, faltou um belo naco aqui. 102 gramas, olha que lindo. Olha só, 1 quilo de peito de frango, rendeu 10 espetinhos. Agora espetinho de peito de frango pronto. Agora eu vou fazer a opção de temperos do suíno. Lembrando amigo churrasqueiro, que essa opção de tempero para o suíno, é a minha versão. Mas você pode usar aí a sua criatividade, e fazer o tempero que você quiser. Por exemplo, hoje eu vou fazer um mix de tempero para carne suína. Qualquer tipo de carne suína. Eu tenho aqui, 1 quilo de sal. Essa quantidade, é para 50 quilos de carne. Como eu tenho só 1 quilo de suína aqui, eu vou usar 20 gramas desse tempero, desse mix. Esse mix funciona o seguinte, sal fino. Aí pimenta do reino, não pode faltar de jeito nenhum. Eu tenho aqui, alho em pó. Cebola em pó. Ah, mas eu não tenho cebola e alho em pó. Usa picadinho, trituradinho. Lemon pepper, que com suíno fica bom. Já tem uma pimentinha do reino, lá vai o charme do lemon pepper. E alecrim. Rapaz, isso aqui dá um aroma, mais um sabor, que eu vou te contar. O segredo, é você misturar muito bem. Mas muito bem mesmo, para incorporar um ingrediente no outro, nesse mix. Misturou bem, incorporou todos os ingredientes. Aí você pega um potinho desse, com tampa, e guarda. Para você ir utilizando no dia a dia, quando você estiver fazendo os seus espetinhos aí. Mas para essa receita, comer 1 quilo só, eu vou usar 20 gramas. Olha lá, esse aqui, eu vou guardar nesse potinho. Não precisa nem de geladeira, viu? Porque é sal. Então você guarda, usa nos seus espetinhos, ou no seu churrasco do dia a dia. Dá até para temperar a salada. Agora eu vou pegar aqui, o meu suíno, que já está cortadinho em cubinhos. Eu estou usando aqui pernil, mas você pode usar lombo, paleta, a copa lombo, a carne de suíno que você tiver aí. Eu vou cascar aqui, uma talagada de óleo. Uma talagada de vinagre. Aí já vai umedecendo a carne. Agora pega aquelas 20 gramas, para 1 quilo. Mistura bem, para incorporar todo o tempero, em todos os cubinhos. Essa receita, é tempero para espetinho. E falando em espetinho, fica ligado aí. Porque muito em breve, eu vou fazer um mega evento, demonstrando como você pode ser profissional. Vendendo espetinho, vivendo de churrasco. Fica ligado aí, no nosso canal. Porque esse mega evento, é online, e totalmente gratuito. Para você aprender, como ganhar dinheiro com churrasco. Além de ser muito prazeroso, né? Clique aí no link. Clique aí, para você saber, de todos os detalhes desse mega evento. Agora eu vou pegar os espetinhos. Agora a gente monta os espetinhos. E a média, é 100 gramas, por cada espetinho. Uma dica bacana, quando você estiver montando os seus espetinhos. Procura cobrir todo o espeto. Menos a parte que você está segurando a mão. Que aí não queima a ponta aqui, além de você ter deixado na água. Olha lá, 102 gramas. Seria braseiro nele. Mas eu não vou assar agora, porque eu vou vender esses espetinhos, lá na rua. E eu quero saber, quanto que eu vou lucrar. Isso tem a ver, com aquele anúncio, que eu falei para você agora há pouco. Fica ligado no nosso canal, que você vai entender direitinho, o que está acontecendo. Um quilo de pernil, rendeu 10 espetinhos. 100 gramas, cada um. Eu vou botar ali na geladeira, que amanhã eu vou vender. Você quer assistir esse vídeo, eu vendendo espetinho lá na rua? Clica aqui. Eu vou colocar aqui, para você acompanhar a gente lá. Como é três opções de tempero, eu fiz o do frango. Com a opção de tempero, mix de tempero, por suíno. Agora eu vou fazer a opção do tempero, da carne bovina. A carne bovina, é um espetáculo de você temperar. Para essa sugestão, eu vou fazer também, um mix aqui, de tempero para carne bovina. Como no suíno, estou te lembrando. Eu vou fazer um quilo de tempero mix. Vai dar mais de um quilo, porque só de sal, tem um quilo aqui. Para você usar, 20 gramas, para cada quilo de carne. Essa quantidade aqui, dá para mais de 50 quilos, hein? Presta atenção aí. Eu tenho aqui, 3 quilos de acim. Então eu vou usar, 60 gramas desse tempero mix. Esse tempero mix, você vai fazer, e pode guardar aí na geladeira, e usando no dia a dia. Eu tenho aqui, sal, sal fino. Esse aqui, é o creme de cebola, que dá um sabor impressionante. Esse é amaciante para carne, porque dependendo da onde você comprar, você vai precisar de um amaciante. Se a carne não for de boa qualidade, aí você vai precisar de um amaciante. E ajuda a temperar também, viu? Tchubi Tchurri, isso aqui, faz um sucesso impressionante. E para dar aquele colorido bonito, colorau. Casca colorau, aí a vossa menina, usava demais colorau. E pimenta do reino, não pode faltar de jeito nenhum. Um grande segredo, para esse mix de tempero, está aqui, olha. Alho. Alho triturado. Olha o espetáculo desse trem. Olha como é que fica bonito isso aqui. Aí você vai misturar, bem misturadinho mesmo, para envolver todos os ingredientes no sal. Misturou, muito bem misturado. Olha que coisa mais linda, que está esse tempero, esse mix. Hum, nossa que delícia. Eu tenho três quilos de carne bovina aqui, 60 gramas. 72, passou. Não deixa passar não, hein? Sal de menos, você corrige. Sal de mais, jamais. Olha lá, 59. 60 gramas, para três quilos de carne. Ou seja, 20 gramas do tempero mix, para cada quilo de carne. Eu estou usando 60 gramas, porque eu tenho três quilos de carne bovina aqui. O restante, você pega um pote desse aqui, com tampa. E guarda. Eu vou pegar aqui, uma talagada de vinagre. Uma talagada de óleo. E o tempero. O mix de tempero, que você aprendeu a fazer agora. Não vai passar mais perrengue aí. Aí você mistura, bem misturadinho, para ir incorporando. Olha só que lindo. Cheirão de paixão. Você pode deixar descansando aqui, uns 10, 15 minutinhos. Para ir apurando bastante o sabor. Nós vamos fazer, como o frango e o suíno. Nós vamos fazer espetinho de 100 gramas. Pena, que eu não vou assar agora. Não vai ter braseiro nele. Mas vai ter lá no vídeo, que você vai acompanhar. Eu vou estar vendendo esses espetinhos. Eu quero saber, quanto que eu vou faturar. Vendendo espetinho, lá na rua. Não é porque, eu não aceio os espetinhos, que não merecem um like né. Poxa, dá um like aí. Você aprendeu a fazer um tanto de tempero bacana. Para você fazer bonito aí, no churrasco. A hora que você for fazer espetinho. Você vai saber, como trabalhar com tempero. Ah! Fala aí para mim, uma sugestão de tempero, para eu gravar aqui. Marca aí, sugestão de tempero para espetinho. Marca para mim aí, que eu quero gravar. A tua opção. Essa aqui foi a nossa. Eu quero gravar a sua. Vai dar like aí. Mesmo não tendo braseiro. Boa churrasqueada a todos! Agora eu vou lá vender os espetinhos. Estou indo lá vender. Clica aqui, para você ver eu vendendo lá. Lá vai ter braseiro.